A educação é um pilar fundamental na construção de uma sociedade mais próspera e justa. É um instrumento tão poderoso de transformação que impacta diretamente no desenvolvimento de uma nação. E é por isso que a Giga Mais Empresas e a Huawei aterrizam no município da Serra, em Vitória, Espírito Santo, Brasil, para apontar como ambas estão contribuindo para uma melhor experiência de conectividade da escola e através de soluções de fibra inovadora impulsionando a qualidade do ensino. O SEDTEC é uma instituição de ensino técnico profissionalizante e também nós temos o ensino médio. Já estamos há 20 anos no mercado. Na nossa escola, nós temos um fluxo diário de cerca de 2.000, 2.500 pessoas, alunos, em grande parte. E isso traz para nós um grande desafio. Nosso conteúdo didático, ele é todo online. E quando a internet não está legal, o aluno precisa reiniciar as atividades, ou então envia e dá algum problema. Até mesmo nos laboratórios de informática, o que limita nosso acesso a pesquisas para fazer trabalho e tudo mais. Olha, eu queria dizer que a Giga Mais é uma empresa de tecnologia. É o que a gente respira, é o que a gente pulsa na nossa veia. Então tecnologia é o que a gente conversa no dia a dia com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, parceiros. Nós encontramos um cenário muito específico, o cliente precisava melhorar a conexão da sua rede. Então a gente foi no mercado e convidou a Huawei para poder fazer esse projeto em conjunto e resolver essa dificuldade, essa dor que o cliente tinha. O FTTR, ou Fiber2Room, é um conceito relativamente novo no Brasil, há cerca de um ano para cá, e muito aplicado para o consumidor B2C. O que estamos trazendo agora, a Giga Mais Empresas, é um conceito com uma solução FTTR2DB, ou Fiber2Room for Business, e não é só tecnologia por tecnologia. Não é só a tecnologia Wi-Fi 6 e 7, ou Power Over Fiber, ou a fibra transparente. E através dessa procura, junto com a Giga Mais, a Huawei trouxe, então, a solução do FTTR SME. Ele traz quatro soluções totalmente inovadoras. A primeira dela é a ultra velocidade na casa de gigabits por segundo. A segunda inovação é a questão do save de cabos. O FTTR, ele utiliza menos cabos do que uma solução tradicional. O terceiro ponto é a questão do POF, Power Over Fiber. Então, nós temos a alimentação dos APs com a ONU, através de um cabo de fibra ótica. E o quarto ponto de inovação é a questão da economia de energia. A alimentação dos access points, ele é feita através da mesma fibra que é utilizada para conectar o access point na ONT, proporcionando que o cliente é uma economia com menos consumo de energia. Estamos falando em reaproveitar uma série de tecnologias embarcadas, em conjunto com o processo de ativação redesenhado, e uma autonomia para o gestor de TI e infraestrutura com os elementos de rede, a sua rede interna com o aplicativo. Nesse momento, o que estamos falando, na realidade, é de um novo modelo de entrega de serviços para o B2B. Nós estamos aqui na SedeTec, e a gente voltou aqui para ouvir dos alunos, professores, da diretoria, como é que está a experiência do uso dos serviços após a instalação da solução na SedeTec. Poucas semanas já de instalação do sistema, a gente viu uma melhoria significativa, a variação dos alunos é muito boa, dos funcionários também. Então você tem uma tecnologia da aula, tem um suporte da Giga+, então isso facilitou a implantação rápida do sistema. Agora tem uma diferença gritante. Hoje mesmo a gente utilizou a internet nos laboratórios, tipo assim, a outro nível. Deu uma melhoria maravilhosa. A internet está bem melhor, e agora é muito mais rápido, mais simples, fazer uso dessas ferramentas e melhorar a aula. Um dos maiores gargalos que nós tínhamos aqui na escola era a questão dos equipamentos não suportarem a carga de alunos conectados dentro do prédio. Isso a gente percebeu que com os equipamentos novos melhorou 100%. Eu não tive travamentos, não tive queda de internet, nem perda do sinal do Wi-Fi nos pontos que foram instalados. O Wi-Fi, quando eu utilizo, principalmente no horário de almoço, tem uma grande diferença. Foi de grande prefeitoria a internet.